O, 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 o Parra nessa menina, no vale do pistão Esse que é o clima, esse que é o clima Parra nessa menina, no vale do pistão Esse que é o clima, esse que é o clima Parra nessa menina, no vale do pistão Parra nessa menina, no vale do pistão Esse que é o clima, esse que é o clima Parra nessa menina, no vale do pistão Esse que é o clima, esse que é o clima Parra nessa menina, no vale do pistão Parra nessa menina, no vale do pistão Parra nessa menina, no vale do pistão